Este canal é para diversão e lazer. Não se esqueça de se inscrever para mais vídeos. E aí, gente, eu vou terminar de fazer essa comida aqui. Que cheiro é esse? Sabe que é comida que está com cheiro estragado? Que estranho. Ai, que suor, que calor que está aqui, né? Está muito quente. Ai, vou chorar. O que é isso? Que calor? Nossa, que calor? O que é isso? Ah, deixa eu pegar essas coisas aqui do chão. Queimou meu vestido. Queimou minha roupa aqui. Não, não. Ai, me queimou. Socorro. Socorro. Marcia. Socorro.